Oi, eu sou o Prusci. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui em Resident Evil 8. Eu vou deixar para vocês uma referência gigantesca aí que tem do Resident Evil 5. Não só ele, mas em todos os Residentes. Em Resident Evil 8, assim que você controla o Cris, lá no final do game, você chega ao laboratório da Miranda, a chefe principal aí do jogo. Neste laboratório está repleto de descobertas. Tudo ligado, todos os Residentes são ligados à Miranda. Principalmente o criador da Umbrella. Logo aqui na mesa você vai contar várias fotos, aí tudo indica que são os três pesquisadores aí, os criadores da Umbrella. E aqui na mesa também você vai encontrar a carta, a principal carta que é de estudo. Eu vou ler aqui para vocês. Querida Miranda, sinto muitíssimo por não encontrá-la pessoalmente. Adoraria visitar o seu burarejo mais uma vez. No entanto, estou deveras ocupado. Porém, suponho que uma mulher imortal como você não deve se lembrar mais desse simples aluno de medicina, semi-morto na neve. Só essa primeira folha já diz bastante coisa. Agora vamos para a segunda folha. Sempre estimei as revelações que tive 15 anos atrás, quando estive em seu vilarejo. Sua pesquisa me inspirou só de pensar que era possível transformar um humano infectado com um organismo, visilionário. Sabia que esse conhecimento facilitaria a minha visão do próximo passo da evolução humana. Mesmo depois de duas guerras mundiais e à beira de outra, minha convicção nunca esmoreceu. Porém, percebi, depois de várias noites com discursões intelectuais que tivemos, que sua convicção é diferente da minha. Você queria trazer de volta a única pessoa morta e eu queria mudar o mundo. Essa única pessoa morta é a filha dela que morreu há muitos anos atrás e ela queria trazer de volta usando esse vírus. É por isso que ela pega a filha do Ita, a Rose. Seus experimentos com o Morpho não me ajudariam em minha busca por uma infecção exponencial. Um vírus seria mais eficiente. Foi isso, querida, que tive que deixá-la. Ainda me arrependo por não ter me despedido. Perdão pelas recordações, na verdade tenho notícias que podem lhe agradar. Encontrei a chave da evolução, o Progenitor, um vírus encontrado na África. Pretendo abrir uma empresa com amigos e colegas dedicados à pesquisa do vírus. Vou chamá-la de Umbrella, igual ao símbolo na caverna sobre o qual falamos. Dei mais um passo a rumo à realização da minha visão. Espero que você também consiga atingir sua meta. Aprendi muito com você e serei sempre grato. Com carinho, seu aluno vitalício Oswell Spencer. Pelo pouco que deu pra entender, parece que o Spencer foi aluno da Mãe Miranda. E ele criou a Umbrella com o objetivo de ser imortal. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso. Eu vou deixar pra vocês quando o Spencer é morto pelo Wesky em Resident Evil 5. Beleza? Então é isso aí. Não esqueçam de deixar o like e seguir o canal. Até o próximo vídeo. Valeu. O novo superior breed de humanos. Dizendo a birth by the progenital virus. Os Wesky children Were entrusted with endless potential. Of them Only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world With an advanced race of human beings. Despite that setback Your creation Still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic Isn't it For one who has the right To be a god To face Is a mortality The right to be a god That right Is now mine The right to be a god You Arrogant even until the end Only one truly capable Of being a god Deserves that right The right With Ouroboros I have That right The right to be a god Low